Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e como prometido, hoje eu vou falar de Baldia, a nova personagem da série Saint-Claude Capaman, que nem entrou ainda, mas já está na boca do povo e a fama dela não está boa não. Então a gente vai falar sobre essa personagem e algumas especulações que andam por aí, o que essa personagem veio fazer na série. Está curioso? Então fica juntinho comigo para ficar por dentro de tudo. Mas antes disso eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E eu vou deixar o endereço do Instagram para você me acompanhar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Dados recados, bora conversar então sobre essa nova personagem que não agradou ninguém. Está todo mundo muito desconfortável com essa nova personagem no enredo da série sem tchau, capa-mã. As primeiras especulações que andaram por aí é que essa personagem seria a ex do Sarkand. E observando os fragmentos, eu acho que essa possibilidade é bem grande se a gente olhar as expressões faciais do Ruival. Muita gente se preocupou quando ele começa a observar ela naquela festa que vai ter bem divertida com o pessoal da empresa. Mas se vocês olharem bem para o olhar dele, não é um olhar de admiração. É um olhar que parece estar um pouco preocupado, pensativo. Quem é essa pessoa? Como se ele já tivesse visto ela em algum lugar. Então eu acho que eles podem já ter se conhecido, mas ele não lembra exatamente da onde ele conhece ela. Pode ter sido um romance muito rápido e ela ressurge. E talvez durante o episódio ele vai lembrando. Porque tem alguns momentos que parece que ele está um pouquinho aflito, preocupado. E eu acho que pode ser não só pela Edá. Talvez ele comece a ver que ela pode ser um problema. Ela pode ter sido até um relacionamento complicado dele no passado. Então ele fica preocupado com a presença dela. Mas eu não vejo que seja alguém que o nosso Ruivinho viraria o rosto, teria algo a mais. Até porque ele está super mega apaixonada pela Edá. Eu já falei isso em outros vídeos. Sairia muito da personalidade dele também. Ele tem um perfil de homem que a gente vê que tem uma estrutura de ser um cara mais fechado, mais solitário. E ele escolhe de uma forma mais apurada os seus relacionamentos. Ele não é de se envolver assim, de se apaixonar a todo momento. Não é um personagem que a gente vê que teve várias namoradas, que participa de vários eventos. Então é um outro perfil. Então não ia combinar ele mudar tanto de humor, de sentimento. Até porque o sentimento por ele, pela Edá, está nesse momento a flor da pele. Tudo é muito recente, muito forte. Então eu não conseguiria ver nenhum perigo da entrada dela. Apenas ela colocando mais dúvidas na cabeça da Edá. Então isso que eu achei um pouco complicado, que eu também já falei em outros vídeos. Ela entrar exatamente nesse momento, onde o casal a recém começa a se reconciliar. Por que a altura não deixou um pouquinho mais pra frente? Pra que a gente pudesse curtir? Pra que a história pudesse amadurecer um pouco? Eu achei tudo muito rápido. Acho que poderia ser um pouquinho mais lento. Acho que foi um pouco impulsiva essa escrita de dar movimentação na história. Porque realmente as pessoas estão comentando. Mas eu acho que poderia mostrar mais alguns momentos de love do casal, que é o que todo mundo espera. É verdade que toda série tem seus altos e baixos. Até porque pra ter a movimentação, pra série continuar no ar e não terminar amanhã, não ser finalizada, ela precisa ter os obstáculos, os problemas. Mas também tem que ter aquele momento ali mais harmonioso, né? Não pode ser também apenas problemas. Tem que ser essa gangorra de dois equilíbrios, né? Então acho que foi um pouco acelerado, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a autora geralmente nos surpreende e consegue escrever de uma forma que as coisas vão se encaixando. Há outras teorias também por aí, bem interessantes, né? Como eu digo, essa série faz a gente pirar e ter várias teorias. Então tem outras pessoas comentando que poderia ser também uma parente da Edá. Talvez até uma irmã. Quando a gente vê ela no telefone, que ela pode ter sido enviada pela avó da Edá, que ainda é um mistério, né? Tudo parece que tem uma influência dessa avó na história. Então tem pessoas que acham que pode ser uma irmã da Edá, que a Edá nem conheça. Tô montuando ainda mais as coisas e que seja uma pessoa realmente muito invejosa, muito orgulhosa. Mas é uma outra teoria, uma outra ideia. Porque recentemente também tinha saído, né? Algumas especulações em algumas mídias de que alguns parentes da Edá poderiam reaparecer. Parentes que ela nem conhecia por parte do pai dela. Então muitos até diziam que o Efer, um parente, até chegamos a cogitar se poderia ser um irmão. Mas tudo isso são teorias, ideias. É uma história de ficção. Então todas essas ideias caberiam, né? Dentro da história. Mas vamos ver o que a autora realmente vai escrever. Outra possibilidade sobre ela bem forte, que eu até já falei aqui no canal, é que ela se apaixonaria pelo Sarkand e seria aquele amor meio obsessivo, paranoico, aonde ela perseguiria ele. Essa foi uma das primeiras descrições que veio da personagem, bem no início que ela ia entrar em Sentiel Kapaman. Eu vejo suas notícias em alguns blogs e sites da Turquia descrevendo essa personagem dessa forma, né? Ela seria obcecada pelo Sarkand durante a temporada em si. Ela vai criando coisas na cabeça dela, né? Então uma personagem com uma obsessão forte, quase beirando a loucura. Então como eu falei, muitas teorias, muitas ideias de como essa personagem pode se encaixar. E sábado a gente vai ter uma ideia bem melhor sobre quais rumos, né? Vai ser escolhido pela autora e a gente vai entender bem já essa personagem. E parece que já no primeiro episódio ela já vai destacar algumas características. E você, tá curioso sobre isso? Me conta tudo aqui nos comentários. Quero saber de você se vocês sabem de outras fontes, outras teorias. Se você tem a sua própria teoria, pode dividir aqui com a gente, né? Lembrando sempre que tudo isso são especulações. A gente acaba sabendo muito pouco. E às vezes é bem menos do que a gente imagina, né? Porque alguns personagens, às vezes a gente vê que não são tão elaborados, tão trabalhados. Então só vendo realmente no sábado pra ver o que vai rolar. Mas eu vim mais pra acalmar o coração de todo mundo. Que rolou essas preocupações sobre algumas cenas, né? Principalmente aquele olhar do Sarkand deixou muitas pessoas em dúvidas. Mas de verdade me arrisco a dizer que esse olhar é muito mais de preocupação, como eu falei, do que envolvendo qualquer sentimento que pra mim não faria nenhum sentido ele se apaixonar por outra pessoa nesse momento. E a gente até vê a carinha dele quando ele abre a porta, né? E vê ali que não é EDA. Bem que também muitas pessoas estão trazendo informações que pode ser EDA e na verdade ser cenas diferentes, momentos diferentes ali do episódio, né? Que ele tem ali um encontro com a EDA e depois chega a Báldia. Não dá pra saber exatamente. Os fragmentos sempre nos enganam. É tudo muito rápido, muito dinâmico. Então como eu falei, só no sábado pra gente ter total certeza. Mas eu acho que vai ser um episódio que vai valer a pena. Vai ter momentos muito legais. Eu acho que essa festa vai ser bem divertida, bem bonita, bem produzida. Então eu acho que a gente vai gostar bastante. Então é isso, pessoal. Um videozinho rápido, objetivo. Apenas falando dessa nova personagem e das possibilidades dela dentro da série Seng Tchau, Kappa Man. E mais uma vez eu vou pedir pra você, se por acaso você esqueceu, deixar aquele like super especial nesse vídeo, porque contribui e muito para o meu trabalho. Então é isso, pessoal. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê em breve. Fui! Fui! Fui!